Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Rogério e vamos para mais um vídeo desse canal e hoje vou ensinar para vocês como liberar a visualização dos inscritos lá nos canais. Então quando a pessoa entrar no seu canal, ela vai querer conferir se você está inscrito no canal dela ou não. Então, se estiver bloqueado, ela automaticamente vai se desligar do seu canal também. Então vou ensinar para vocês como liberar isso, para as pessoas poderem entrar lá e ver se ela está inscrito no seu canal ou não. É muito simples, cara. Então, é muito simples. O que você vai fazer? Quer ver? Olha só, vou te dar um exemplo aqui. Você vai entrar no seu canal. Você vai entrar no seu canal aí. Seu canal. Vai vir aqui, tá vendo? Início, vídeo, playlist, canais. Tá vendo? Tá liberado. O meu tá liberado, tá? Você pode entrar aqui e descobrir se eu estou inscrito no seu canal ou não. Entendeu? Como que você faz para desbloquear isso se estiver bloqueado aí para você? É muito simples, cara. Você vai entrar no Google. E vai digitar YouTube.com Confere se você está no seu canal certo, beleza? Você vem nos três pontinhos aqui em cima. Clicou nos três pontinhos. Aí você vem para computador. Tá vendo aqui, ó. Computador. Aí você vem nos três pontos. Nos três tracinhos aqui do YouTube cá em cima. Você vem aqui, clica nos três tracinhos. Você vem em configurações. Aí você vem aqui, ó. Privacidade. Depois de privacidade, você vem aqui, ó. Manter todas as minhas inscrições particulares. Lá no meu tá aberto, entendeu? Tá aberto. Todo mundo pode ver. Se você quiser trancar aquilo, você vem aqui e clica aqui, ó. Pronto. Ninguém mais poderá ver os seus inscritos. Mas isso não é bom, cara. Sabe por causa de quê? Que você se inscreve no canal de alguém. Ou alguém se inscreve no seu canal. Aí essa pessoa vai lá no seu canal. Pra ver se ela tá inscrita lá no seu grupo, né? De inscritos, né? Em que você está inscrito em canais. E ela vai ver que ela não tá lá. O que ela vai fazer? Ela vai se desinscrever do seu canal também. Entendeu? Então é sempre bom tá aquilo liberado. Pra pessoa não for lá. Na hora que a pessoa for lá pra dar uma verificada. Se estiver bloqueado. A pessoa com certeza vai se desinscrever do seu canal. Entendeu? Então vamos aqui, ó. Você vai entrar no seu canal. Vai vir em canais, ó. Tá vendo? Ninguém consegue ver. Tá bloqueado. Porque eu bloqueei lá. Aí como é que você faz pra desbloquear? Aquele esquema que eu ensinei antes. Né? Você vai procurar aqui. Quando você abrir os três pontinhos aqui do YouTube. Tá vendo? Os três tracinhos aqui em cima. Você vai entrar em privacidade. Quando você entrar em privacidade. Você vem aqui, ó. E desmarca essa opção aqui, ó. Agora vai aparecer. Vai aparecer todos os inscritos lá, ó. Beleza? Muito fácil. Muito simples. Espero que você tenha gostado. Se você gostou. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no meu canal. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.